O Jornal do Alteirosa está de volta com o Carnaval em Minas, o bloco suvaco de cobra marcou o ritmo da folia nesse domingo em Itapecerica, no centro-oeste do estado. Ainda na concentração, a animação já era grande. A tradição nos domingos de Carnaval é o bloco suvaco de cobra comandar a agitação em Itapecerica. A festa por aqui começa logo no início da tarde e o batuque não para nem por um minuto. Fulhões vieram de várias cidades para curtir. A animação da galera é incrível, é contagiante e não dá para perder o Carnaval de Itapecerica. O bloco suvaco de cobra completa este ano, 13 anos, fazendo alegria no Carnaval em Itapecerica. Depois da concentração, fora do bloco ganharam as principais ruas dos centros da cidade. Enquanto o bloco passa, centenas de foliões acompanham para deixar a festa ainda mais bonita. Disseram que não ia ter Carnaval, mas teve. Nós que fazemos o Carnaval, não precisa ter nada não, a gente faz o Carnaval. Está bom esse ano? Sempre é bom, né? Sempre é bom. Vem aí o Alterosa Alerta em edição especial, mas tem outras informações logo mais à noite. Eu continuo por aqui no Plantão de Carnaval. Boa tarde para você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.